Para o profissional que acaba de entrar no programa de trainee de uma grande organização, a primeira reflexão que ele tem que fazer é o seguinte, como ser um trainee diferenciado e ter sucesso dentro de uma organização? A resposta que me vem à cabeça mais forte e clara é descer do pedestal. O trainee que quer ter sucesso na organização, ele tem que ter a consciência de que ele não é tão bom quanto ele imagina que foi só porque passou numa grande seleção. E sim que ele está lá para aprender. A humildade vai ser a chave para o sucesso do grande trainee, aliado à paciência. Uma das coisas que eu reflito sobre a minha carreira foi ter saído do Citibank, onde eu fui trainee, de forma precipitada por um salário maior. Se eu tivesse tido paciência, acho que teria tido um caminho melhor dentro da organização.